O tempo passa rápido demais A vida voa mais do que a canção As coisas mudam de lugar Tudo é difícil de explicar Qual a razão O medo impera em todo lugar A chuva molha o chão e o coração Aonde está a compaixão O mundo vive sem noção Da emoção Eu só sei que na verdade Eu só quero a verdade E a verdade é você Eu só sei que nessas horas Eu só quero o teu amor E o amor é você O amor é você Eu sigo livre num caminho azul Não há barreiras entre o norte e o sul Você está perto de mim Você está perto de mim Eu só sei que nessas horas Eu só quero o teu amor Que o amor é você O amor é você A verdade é você A verdade é você Eu só quero o teu amor 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 Eu só quero o teu amor